Música 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 Aíh, vamos lá Música 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 Olha o cara ali! Olha o cara aqui! Oi! Toma! Que? Assiste! Assiste, mano! Não quero! Cuidado antes, cuidado! Ai, vamo cair lá no fundo! Mano! Que? Ah! Que que aconteceu? Sei lá! Ó! Ó os caras camperando, mano! Vamo camperar! Que? Que que é isso? Toma! Fica camperando aqui, mano! Nossa, mas que que eu host esse server aqui, mano? Tá dando muito lag! Nossa senhora! Ai, acabou uma munição! Mano, eu dei três tiras no cara e acabou uma munição! Isso aqui é muito bugado! Isso aqui é muito bugado! Cadê? O que que é tango? O que que é tango? Como assim? Como assim? É uma dança! Eles atingiram algum tipo de dança! Como assim? Tá dando lag, mano! Eu tô clicando aqui! Ai! Sai! Tá todo mundo camperando! Beleza! Beleza! Aqui! Cuidado! Vai! Sai, mano! Sai, mano! Sai, mano! Sai, mano! Sai! Caraca! Olha essa Mia Mia! Que bosta! Ai! Oh! Pula a janela! Pula a janela! Pula a janela! Aí! Uh! Cara de shotting aqui da mãe! Vai desão fora! Vamos lá! Tamo junto! Aqui, ó! Cuidado! Vai revido! Não dá! Os caras querem copiar tanto o Battlefield, por que não dá pra reviver? Matei! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Tentando explotar o cara Isso aqui não é Battlefield, não, mano. Falou. É isso aí, porque aqui não dá nem tempo de expostar. Se fosse mesmo pra expostar. Ó o cara aqui. Ó os caras aqui vivem muito pouco, mano. Ai, sai. Mano, tinha um cara rica, né? Isso foi lag. Isso foi lag. Tem como não ser lag. Mano, eu acabo a minha munição. O que eu faço quando eu acabo a munição aqui? Pega outra arma, sei lá. Pega uma arma do chão. Tem? Tem. O cara morre e dropa a arma. Ai, isso aqui é uma granada. Eu apertei o que pra expostar. Tá aqui uma granada, que bosta. E aí, cara aqui. Vai, mano. Vira gol aí. Vai inventar esses caras, mano. Pô, me dá. Deixa eu ver. Ah, mas que droga. Tô tentando espontar os caras na granada. Que merda. É o vice do Battlefield. Batei um cara. Nossa, mano. Nossa, mano. Que mira boa. Opa, vamos cair lá no fim, ó. Não! Hack? Quem que é hack? Sai! Acabou! Eu fui um merda aqui, mano. Vê? Ah! Olha, nem pegou no cara. Último. Fiquei em penúltimo. Aqui, ó. Você é a mina do iCarlin? 14 mil comentários só falando isso. Eu escrevi assim Você é a menina do eu carro? Eu escrevi que é iCarlin. Aí eu falei assim Ah, mano. Não é possível. Esse cara é muito BR, né? Aí eu falei assim Ah, vamos ver nas outras fotos. Vamos ver o que tem. Mano, eu fui passando, velho. Todas as fotos tinham isso. O que é isso, cara? Você é a menina do iCarlin? Você é a menina do iCarlin? Aí ela falou uns caras lá. Ô, tia. Você é a menina do iCarlin? Ai, cara. Ai, BR, é isso. Tá louco. Tô todo mundo marcando os malucos. Nossa, eu já rachei o bico, mano. Eu tava rachando o bico ontem, mano. Toda hora, todos os segundos tinha gente comentando. Você é a menina do iCarlin? Ai. Cara, eu amo os TBR. Assim... Tipo... Fala zoeira. A zoeira é da hora, mano. Tô louco. Tô indo mais ou menos bem? Tô partido? Não. Não. Mano, cadê os caras? Ô. Ô. Filho da mãe, sai de trás da moita. Olha lá, mano. Um cara me reconheceu na Steam. Como assim, mano? Como assim, reconheceu? Aí falou assim, Def, baixa a atualização, não sei o que lá. Mano, esses caras são... Hacker. Mas a atualização do Nerf Air 2... Diminui o lag. Melhora o gráfico. Cuidado, cuidado. Cuidado. Hum... Oh. Sou eu, sou eu. Sai do canto. Frente, freda, missão inbound. Pá, friendly. Então, os caras estão tudo lá, Anderson. Vamos lá. Vixi. Caramba, mano. Esse mapa é muito grande. É. Ah, o carinha bugou. Eu tô correndo sem parar. Sem ele cansar. Ah, tem um perk que você coloca que ele tem. Tem isso, é... Corrida infinita. Ah. Melhor perk do jogo, mano. Tô usando ele. Alô, que você tá... Você tá correndo lá no meio de uma guerra, você vai cansar. Ah, não. Como é que eles falam, cara? Como é que chama uma pessoa que não faz muito exercício físico? É... Vixi, esqueci também. Ah, isso é minha palavra. Sedentário? Sedentário. Isso. Ah. Ai. Ué, mano. Tinha um cara aqui, mano. Ah, joga. Ele me matou. A gente matou? Pera aí. Ué. Ué, o cara sumiu. Mano, olha esse lag. Eu acho que o cara não me matou por causa do lag. Não é possível. É bem provável. Olha esse lag. Morri. O quê? Na faca. Ai, matei. Ai. Ah, não é possível. Opa. Opa, minha granada acertou alguém. Olha isso, mano. Eu começo a atirar os caras primeiro e morro. Ah, tem um cara usando silenciador. Nossa, eu bosta. Dá essa arma com silenciador aí. Olha isso. Esse cara tá de hack. Eita, eu tô usando a mesma arma que eu. Caramba. Mano, o maluco usando a mesma arma que eu. O cara me matou. O cara virou e me matou. Pelo menos eu já tava atirando nele. E aí, de novo. É o lag isso aí também. O que é isso? Olha lá. Aí que dá erro na troca de host. Nossa. Ah. Vamos ver. De novo. Ei, ei. Mano. Droga, dammit. Ai, ai. Que jogo bugado. Ah. Mano, eu tô lá na frente de vez em quando. Aí, dando nada, eu tomo tiro e simplesmente morro, velho. Eu tô lá, já tô protegido lá dentro da casa, não. Daqui a pouco os caras simplesmente miram em mim lá de fora e me matam. Ah, difícil, viu? Não é o que tem o negócio de correr aqui, Anderson? Apesar disso, o carinha... Aqui no Modern Warfare, é muito mais lento, cara, eu acho. Apesar disso. É. Sei lá, mano. Olha que demora, velho. Os caras não correm, mano. Mano, que lag. Nossa. Parece que ficou com mais lag ainda. Esse aqui pra mim tá suave, assim. Não tá tão ruim, velho. Não, eu atiro nos caras. E, tipo, eu tô acertando, mas o tiro não pega. Toma. Não, que é uma munição. Nossa, eu ia matar três caras ali, mano, se tivesse acabado a minha munição. Ah. Aí. Sobe. Ó. O sniper atirando aqui. Vai, ajuda. Eu já desci aqui, então, mano. Ó. Matou um cara aí. Cadê esse sniper, filho de uma mãe? Cuidado, você vai morrer. Esse cara vai morrer. Olha, eu não ganhei o saver. Eu não ganho o saver. Aqui não existe. Deveria ter. Nossa, no best-trailer que eu ganharia um saver da hora aqui, mano. Os caras me chamaram aí de herói e falavam, nossa, o cara. Olha esses caras de shotgun, mano. Ah, meu Deus do céu. Para de ser apelão. Olha que mentiroso. Que mentiroso. Que mentiroso. Nossa, como é que abre paraquedas aqui? Não tem. Não dá pra fazer nada nesse jogo. Tá, meu Deus do céu. Ó, que vem, ó. Ó, que velho. Os caras, eles adivinha que eu tô aqui. Ai. Oi, ó. Vamos embora, Anderson. Vamo embora, vamo embora, vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora. O cara é por aqui, mano, ó. Cuidado com o claimer. Cuidado com o claimer. Ó uma claimer ali. Eita, falei isso? Aí, ó o cara ali. Cadê? Ah! Aqui! Morri. Lag. Lag de novo. Ah, mano, ó, para. Ô, mano. Ô, cara... Eu atirei primeiro e o tiro não pegou. Não adianta, o cara tá de shot, Anderson. Mas eu atirei primeiro. Só que em vez do cara morrer, eu morri. É, você atirou primeiro no cara, eu atirei no cara, o cara não morreu e ele matou nas duas. Ah, não faz sentido nenhum. Vou roubar essa porcaria de scare package também. Cadê? Ah, não. Ai, mano, lá morri de novo. Tá que pariu, viu? Eu não vejo ninguém. Eu não vejo uma, uma, uma vivo. Tocque-se abaixo! Aqui! Aqui! Toma, seu otário. Acabou. Uuuh, eu fiquei seguro. Fala lá, 10x1. Ficou melhorando, né? Ué! Ué! Passou pra mim. O que que é isso? O que que aconteceu aqui? Sei lá. O que é isso? Drama. Eu vou morrer? Tem final stand aqui, eu vou morrer. Quer ver? Cai em mim! Cai em mim! Caiu em quem? Em quem que caiu? Em final stand, não tem como se defender, não tem como fazer merda. Rikai em quem? Olha lá, tô em Final Stand de novo. Quem que tá em Final Stand de novo? O Rikai FGV. FGV faz o que? Parado, não faz merda nenhuma lá no chão. Valejado paraplégico do caramba. Não faz bosta nenhuma. Por que o soldado paraplégico vai ficar fazendo nada? Vai se ferrar, vocês são um bando de noob. Come back, seu filho da mãe. Come back. Pra deixar de ser... Don Quixote.